Fala galera, mais uma vez aqui com vocês e hoje para tratar disso aqui, variedades linguísticas. Muito importante dentro da prova do Enem, que como eu disse na aula anterior, o Enem vai prezar pela relação do texto e da comunicação do texto. Esse processo comunicativo é o que vai interessar dentro da prova. Você vê muito algumas pessoas que são leigas do assunto, falam assim, o Enem não tem mais gramática, é só interpretação. Primeiro errou muito, porque não é interpretação, a gente já viu na aula passada, que é o processo de compreensão, que é retirada da informação do texto. Outra coisa, dizer que não tem gramática é uma coisa absurda. Dizer que não tem gramática, a partir do momento que está escrito em português, já é a gramática acontecendo. E tem sim assuntos de gramática, assuntos gramaticais, como por exemplo, variedades linguísticas, que nós vamos ver agora, é um desses assuntos. Ou seja, aqui é cobrado, você tem que entender a variedade linguística, principalmente ligada à ideia de padrão e não padrão. A língua vai fazer várias viagens. Então, eu, por exemplo, falo português, assim como você aí em casa, que deve estar assistindo, a não ser que você esteja na Alemanha, porque o alcance é grande, mas, supostamente, se você está na Alemanha assistindo, é porque você fala português. Então, você consegue entender esse idioma. E você vai perceber que esse idioma, ele não vai ser uma coisa só em todas as situações. Ele vai apresentar variações. Variações que podem ser de uma situação, de uma circunstância. Variação que pode ser entre fala e escrita. Variação que pode ser de idade, né? Uma pessoa mais velha, com mais idade, fala de uma forma, um vocabulário, porque uma pessoa mais nova já usa outro. Então, tem uma variação etária. Uma variação regional, né? Ou seja, de uma região para outra. E essa variante regional é cobrada dentro da prova, né? O Enem adora essa questão da variante regional. E, principalmente, porque a variante regional vai estar ligada a usos mais do cotidiano. nos diretos, né? Então, isso vai ser percebido. E, como eu disse a vocês, então, por isso que o Enem trabalha com a gramática ligada à semântica e à comunicação. É deixado de lado um pouco aquela gramática mais técnica, aquela busca mais técnica, que prioriza um pouco da, digamos assim, da memorização. Você saber qual a diferença do objeto direto para objeto indireto não vai mudar muito significativamente. E, semanticamente, é a sua percepção de fala do dia a dia. Agora, você entender o que é um deixe dessa, né? Dentro de uma variedade regional, ou galera, ou que viagem da poxa. Ou seja, isso são variantes que você utiliza da língua, né? Então, vamos aqui, olha. A competência, né? A competência 8 do Enem, ele vai, ela vai direcionar, né? Para isso, compreender e usar a língua portuguesa como língua materna, geradora de significação, ó, significação ali, né? Aqui, ó, significação, certo? É essa ideia do processo de haver significado na leitura. Por exemplo, meu querido, quando você fala, eu comi um pão. Ok, você imagina o quê? O que vem na sua mente? Você comendo pão quando você fala essa frase. Essa aí você pode imaginar. Eu duvido que você aí agora, né? Pense assim, eu comi um pão, você pensa assim, eu, sujeito, comi um pão, predicado verbal, comer, verbo transitivo direto, o pão, o objeto direto. Você não pensa assim. Então, não há uma ligação com o contato direto comunicativo. Então, por isso que é deixado um pouco de lado essa língua portuguesa. Mas, porém, aqui no Preceda, a gente estuda toda a matéria, né? Você vai estudar concordância, vai estudar regência, porém, sabendo já que ali não é uma prioridade. Mas a gente estuda para manter a ideia toda do edital, né? Do eixo, o edital do Enem. Aí vem cá. É a língua materna integradora da organização do mundo e da propriedade, da própria identidade. Ou seja, a minha língua portuguesa que eu utilizo na minha realidade do dia a dia. Por exemplo, você hoje já usou o quê? A língua padronizada, a língua não padronizada. Você vai usar as duas todo dia. Vai depender da situação. Em uma situação mais formal, você vai usar a linguagem padrão, mais próxima da padrão possível. Em uma situação informal, você vai usar a não padrão. Você fica mais à vontade para se comunicar. Mas o processo de comunicação, de criar significado, de entendimento de contexto, é o que importa. Por isso que a prova é toda lá. Cada questão tem o seu texto, base, ou enunciada, alternativa. Ou seja, você vai ler e fazer, digamos assim, a compreensão desse significado dentro da escrita. Vamos lá. Ou que diz a habilidade 25. Identificar em textos de diferentes gêneros as marcas linguísticas que singularizam as variedades linguísticas, sociais, regionais e de registro. Isso aqui é muito interessante. Sociais, regionais e de registro. Esses três pontos é que eu vou mandar você prestar atenção. Quais são as variantes sociais? Ou seja, o uso da língua de acordo com a sua colocação social. Que aí, dentro dessa colocação social, vai incluir o seu contato com a língua mais padrão. Ou seja, uma pessoa que tem mais estudo, né? Ela vai adquirir mais leitura, mais vocabulário. Ou seja, ela vai conseguir modular em um nível um pouco mais alto, mais próximo do padrão que a língua estabelece na gramática. Certo? Aí ele fala aqui, olha, regional. É a outra viagem da língua. Então, de um lugar para outro. Nós aqui, sejipanos, né? Talvez alguns outros estados do Nordeste também entendam. A gente usa arrudei. Se você, meu amigo aí, é de São Paulo ou do Rio Grande do Sul, talvez você não saiba o que é arrudei. Por quê? É um vocabulário específico do lugar, de uma região, e mais especificamente aqui do estado de Sergipe, a gente usa arrudei. Arrudeiar é fazer a volta, né? Ou seja, faça arrudei aí, pô, venha cá. Isso é uma comunicação específica regional. Então, por exemplo, claro que a galera coloca aqui que nós nordestinos, ah, vocês falam igual. Não, nós somos nove estados e cada estado tem a sua variante regional. Então, tem coisas mais próximas? Tem, claro que tem. A nossa fala aqui sergipana, ela se aproxima muito também da fala do Rio Grande do Norte, da Paraíba e tal, mas não é igual, tem variantes lá também. E aí, por exemplo, essa variante regional aqui em Sergipe é específica. Então, como isso pode ser apresentado na prova dentro de alguma composição musical, por exemplo? Eu chego já lá. E, por último, de registro. Ou seja, situações que vão acontecer e você vai utilizar a língua. Então, por exemplo, eu, como professor, em sala de aula, eu utilizo as duas formas. A padrão e a não padrão. Eu vou modulando. Porque se eu trouxer muito para a língua culta, padronizada, eu vou deixar o meu aluno para trás. Usar termos muito técnicos. Eu também, se eu descer demais, eu posso criar um ruído comunicativo com ele, ele não entenda. Por exemplo, imagina que eu consiga imprimir na minha aula um ritmo só de gírias. Então, nem todo mundo vai entender. E isso vai criar um ruído. Então, esse de registro, ou seja, de situação que aconteceu a fala. Se você teve contato com... A primeira coisa que você tem, que você percebe, quando você fala com a pessoa do outro estado do Brasil, que não o seu, você vai perceber que há um ruído ali. Por exemplo, uma diferença básica. Aqui em Sergipe, a irmã da minha mãe é minha tia. Talvez no Rio de Janeiro, talvez não, no Rio de Janeiro é minha tia. Às vezes até aqui do lado, em Salvador é tia. Aqui a gente fala tia, dia. Ou seja, essa variante regional vai acontecer muito. E aí o grande detalhe, que aí eu quero que você anote, quais são essas variedades linguísticas, são as viagens que a língua faz. Então, existem duas viagens que são importantes de você saber. É a viagem que eu chamo de viagem de nível, que você ou baixa ou sobe. Ou baixa ou sobe. Aqui, ou baixa ou sobe. Então, quando eu uso assim, bom dia, senhores que estão nos assistindo, criando uma percepção da amplitude do processo educativo, eu gostaria de perceber que há uma culminância no processo de comunicação e está atrelada diretamente a um gargalo da educação pública. Hã? Ou seja, padronizei demais, criei um ruído, talvez a comunicação tenha sido prejudicada. Certo? Ou eu falo assim, se ligue, a parada é a seguinte, meu irmão, você tem que entender que a viagem vai ser mais ou menos por aqui, porque senão você vai ficar brisando, se você brisar, você não entende. E aí, a parada é a seguinte, é o dialeto que a gente vai falar, e já era, e já era, perdeu. E aí? Pode ter muito ruído, trouxe demais para o não padrão. Então, qual é a grande questão? Qual é a melhor forma de eu me comunicar? Eu conseguir entender o espaço que eu estou e modular essa minha fala, ou essa minha escrita, a situação. Então, eu tenho aqui, situação formal, linguagem formal, ou falada, ou escrita. Situação informal, linguagem informal, falada, ou escrita. Quando eu estudei na escola, Coeira Guri, eu não aprendi a variante escrita informal, não existia, mas hoje existe. E suas tecnologias estão aí, linguagens, códigos e suas tecnologias. Quando você está aqui digitando, quando você está na rede social, você não tem nenhum compromisso com a escrita padrão, você aliou a informalidade, então você reduz as palavras, você faz o que você quiser, o importante é a comunicação. Beleza? Aí veja aqui, habilidade 26, relacionar a variedade linguísticas e situações específicas de uso social. É muito claro aí, está vendo aí? Situações específicas de uso social. Você está ali, você vai usar. Por exemplo, eu me comunico de acordo com o lugar que eu estou. Ou seja, eu preciso adequar essa ideia. Tem um gramado chamado Evanildo Bechara que ele diz que nós precisamos ser poliglotas da própria língua. Ser poliglota é o cara que fala várias línguas. Então, a gente fala mais de um português, vai depender da situação comunicativa. Está vendo? É a habilidade 26, ele reconhece isso. Beleza? A 27 diz, reconhecer os usos da norma padrão, padrão, ou seja, eu tenho que saber a padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de que... Olha que maravilha a palavra comunicação. Comunicação. Então, qual é a ideia? Ele deixa bem claro. Nós precisamos voltar essa gramática, voltar esse estudo da língua, a linguagem para o processo de comunicação. Está aqui. É Dixo que está criando história? Não, é aqui. É habilidade, não é nele. Deixa claro isso. Olha o que ele diz na competência. Olha, significação. está vendo aí? Geradora de significação, integradora da organização do mundo e da própria identidade. Então, por exemplo, na minha casa, eu e meus irmãos falamos dia e dia. Por quê? Porque nós somos criados em Segipe, temos origem em Alagoas, então, o nosso modo de falar está ligado diretamente ao contato que a gente tem. Mas eu também falo a variante mais culta, quando é necessário, eu escrevo na forma mais culta, quando é necessário, mas também sei escrever na mais informal, também consigo fazer essa escrita. Aí, veja só, aqui a definição de Marcos Banho, que é uma grande referência do estudo da língua portuguesa, da linguística, principalmente da sociolinguística. Ele diz, a língua é, portanto, uma atividade social, um trabalho coletivo empreendido por todos os seus falantes. Cada vez que ele se põe a interagir por meio de fala ou de escrita. Ou seja, deixou claro isso aí. O que é que acontece? Eu tenho isso aqui, por exemplo, essa viagem de nível. Eu tenho aqui o padrão, certo? E aqui eu tenho o não padrão, certo? Padrão e não padrão. Então, aqui, digamos que eu tenho o 100, meu 100 está horrível, e o zero, certo? Então, eu vou modulando. Então, eu estou em uma aula, então, eu vou aqui para o 50, para o 60. Eu estou trocando uma ideia no barzinho com meus brother depois do baba, eu estou aqui, em 10, eu vou descendo o nível. Então, essa variante de nível é o que leva ao padrão, culta, e ao não padrão, que é ligado ao coloquial. Toda vez que eu falo em coloquial e pode aparecer na prova, é fala, é ligado à fala. Então, coloquialismos são usos que a gente faz na fala, principalmente quando a gente quebra a regra padrão. porque quando eu estou falando e, por exemplo, estou preparado para a festa, estou preparado para ver você ser feliz, certo? E quando eu falo assim, estou preparado para ver você feliz, está vendo essa segunda opção? Eu estou fazendo uso informal, isso é um coloquialismo, esse pra, eu estou, ao invés de estou, ou seja, eu quebro com essa ideia. E aí, o que acontece? A prova do Enem vai querer essa sua percepção. Eles vão trabalhar muito com esses temas, padrão e não padrão, formal, informal, culta e coloquial, certo? E aí, o que acontece? Essa é a variedade 1, essa viagem da língua de cima para baixo. A variedade 2, ela vai se aplicar aqui, é uma variedade assim, todas as, aqui, eita, chega, todas, cadê? Cadê a menina? Ninguém quer você aqui, não. Todas as línguas do Brasil, percebeu? olha aqui as pessoas, olha aqui, sul, centro-oeste, norte, nordeste, sudeste. Ou seja, você vai ver aqui nas figurinhas, que vai aparecer o quadro para você, você vai ver que tem várias pessoas, diferentes culturas, diferentes formações, e isso vai influenciar na língua. Então, o uso linguístico, a variedade regional. Então, por exemplo, desculpe aí, se ficar um pouco caricato, mas, por exemplo, tem diferença na nossa fala. Por exemplo, pessoa mineira fala assim, eu estou caricaturando, gente, por favor, se você quer mineiro, não me leva mal, estou tentando ver, falar como eu ouço, falar assim, preste atenção, que as coisas aqui, eu sou galo, cruzeiro, tem uma coisa, uma marcação, você vai ver que tem um ritmo diferente, uma pronúncia diferente, e vocabulário diferente, são três coisas que mudam na regionalidade. O ritmo de fala, certo? A pronúncia, que é o que nós chamamos de sotaque, e os vocabulários. Então, por exemplo, guri, a gente usa aqui em Sergipe, os gaúchos também usam, só que os gaúchos às vezes usam com outro sentido, de uma pessoa até maior, que guri para a gente é criancinha. Por exemplo, a gente usa prenda aqui em Sergipe, prenda, ou é um enfeite de aniversário, de casamento que você leva para casa, ou pagar uma prenda, que é uma espécie de prova que você tem que fazer porque você perdeu algum desafio. Já no Rio Grande do Sul, prenda é uma moça. Olha que bela prenda. Você vai falar o quê? Está levando o negócio para casa? Não. Está falando de uma pessoa, de uma mulher. Ou seja, há ali uma variante. Então, essa variante regional vai ser percebida. Aí, como é que ela vai ser percebida dentro dessa prova, Dixon? Como é que eu vou fazer isso? O que é que vai acontecer na maioria das vezes? É através de textos que tragam alguma marca de regionalidade. Então, por exemplo, você vai ter um monte de músicas no Brasil que trazem essa marca. As músicas nordestinas, por exemplo, se você pegar Luiz Gonzaga, ele traz essa marca da linguagem nordestina, especificamente ali Pernambuco, onde ele está ali. Pernambuco e Alagoas, onde ele tem ali o contato linguístico. Então, ele traz essas marcas para o texto. E o que é que o Enem vai fazer? Cria uma questão em cima dessa variante para você perceber. E ele já lhe diz, basicamente, qual é a percepção de como essa variante está funcionando dentro do texto. Uma coisa que eu preciso que vocês fiquem atentos é diferenciar regional de popular. O que é variante popular? É a que o Brasil inteiro entende. Ou seja, é que o povão pode falar em qualquer situação. Agora, a variante regional é específica de um lugar. Especificamente de um lugar. Por exemplo, o Arrudei é bem característico do Sergipe. É um uso sergipano. Então, essa é uma marca regional. E, então, por exemplo, eles colocam lá principalmente variedade linguística trazendo essa ideia de letra de música. Quando falam em variedade linguística, ou eles vão colocar poema, ou letra de música, ou algum texto teórico falando de variedade. Certo? E, normalmente, vai pegar essas duas reais. A de nível, que é padrão, padrão, não padrão, formal, informal, culta, coloquial. ou também a variante regional. Perceber nessas marcas. Então, quando se tem lá o ai, o cara fala assim, eu estava cansado e é para chegar cedo em casa. Esse tava e esse pra é uma variante regional ou essa variante pode acontecer em qualquer lugar do Brasil, alguém falando. Ou seja, a variante de qualquer lugar do Brasil, que está ligada ao coloquialismo. Então, a variante popular, por exemplo, uma gíria que é da variante popular. Galera, galera é nacional. Então, a variante popular, porque todo lugar se tem. Muitas vezes, eles tentam confundir o aluno nessa perspectiva. Bota algo que é regional e coloca como popular para poder criar uma relação ali de tipo, é algo que só se fala no Nordeste. Então, por exemplo, você tem aquele personagem de Maurício de Sousa, Chico Bento. Então, tem tirinhas de Chico Bento. Chico Bento representa o cara lá do sítio, que fala uma variante. Padrão ou não padrão? Normalmente, não padrão. Até ele deixa isso claro, o autor Maurício de Sousa, na fala dele, ele escreve de forma que quebra com a regra da escrita, com a regra padrão. Então, ele já bota lá com todos os desvios possíveis. Então, ali ele está mostrando o coloquialismo da língua. Aí, quando ele fala de regionalidade, ele precisaria usar algum termo regional. E, normalmente, Chico Bento não usa nenhum termo regional. Ele só usa uma variante de forma não padrão informal. Beleza? Vamos aqui, olha. Então, você tem variedade padrão ou língua padrão, que é o maior prestígio social, e ensinado na escola. Querido, quando você vai para a escola, você já sabe português, você já fala. Normalmente, você já fala, né? Tudo bem que hoje os guris vão mais cedinho, ainda tem sem saber falar direito. Mas, basicamente, o acesso de língua que você tem é em sua casa, é na rua e tal. Quando você chega na escola, por que você vai para a escola? Para você aprender a língua padrão, que é ensinada na escola. Porque a não padrão, você sabe, que é a língua da comunicação. Você sabe. E, às vezes, você vai lá para a escola e você adquire algumas informações na língua padrão, mas nem todas, e você continua se comunicando. Certo? Então, essa variedade padrão você aprende na escola. É através da ciência que você vai chegar a isso. Já a não padrão é natural seu, é o seu processo comunicativo natural do ser humano. A variedade não padrão são todas as variedades linguísticas diferentes da língua padrão. porque você sabe que a língua é chamada de língua padrão porque é imposta por determinada classe social que diz essa é a forma adequada de se falar. E quem vai validar isso? A gramática diz é isso e já acabou. E as reformas na língua vão acontecendo a cada 50, 60 anos, 100 anos, juntas. As pessoas falam, isso aqui não faz mais sentido. Nós começamos com vossa me ser, foi para vós me ser, depois vã ser, agora você. Você já é uma variante temporal que vai fazendo essa língua mudar. Então, veja só, o que é a padrão? É a que é escrita, formal ou falada em situações formais. A que busca seguir a regra da gramática. A não padrão são todas as outras. Quebrou a regra, é não padrão. Beleza? Aí, veja aqui, olha. Tem uns exemplos aqui para vocês daqui do cara. Eu usei aqui umas tirinhas, uma tirinha e uma chart para mostrar. Veja só, Borges falou e disse, por que o senhor publicou esse livro e qual foi sua maior motivação? Aí está aqui, o fazedor. Motivação, meu filho, um escritor publica um livro para parar de escrevê-lo. Eu não aguentava mais escrever e reescrever e revisar e acrescentar e suprimir e reescrever e consertar palavrinhas e revisar e reescrever e aí vem, os pontos continuam falando. Ou seja, aqui é um exemplo de linguagem padrão. Ou seja, ele está seguindo as regrinhas, está falando dessa forma e subentende-se ali pelo contexto um escritor. Então, ele tem um contato com a língua, ele trabalha com a língua, ele vai ter uma maior facilidade de padronizar essa língua. Já que, nesse exemplo 2, você tem uma criança de uma idade mediana falando para a professora. Olha, observe como está a professora com a interrogação na cabeça e o menino fala, a professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do nio português. Ou seja, ele usou aqui um monte de gíria, ele usou, coloquei ali e tal e a professora fica sem entender. Não sei que professora é essa, que professora é essa que não entendeu, mas ela não entendeu. Ela está ali, não entendeu. Esse segundo caso, o uso da não padrão, ou seja, a padrão é a que tem regra, todas as outras variantes, não padrão. Beleza? Aí, veja só, o que eu quero que você entenda é o seguinte, Dix, o que é que eu preciso saber de variedades, quais são as variedades de grande importância para a prova? Variedade de nível, então eu vou do padrão, não padrão, formal, informal, culto, coloquial, certo? Eu vou modulando. Dix, eu posso ter uma fala misturando um pouquinho de padrão com não padrão? Posso, isso aí é um nível mediano, eu vou dominando a língua e aí, dependendo da situação, eu vou utilizando. Então, essa viagem é muito importante, vai cair na sua prova e em algum momento, então você lembrar que a língua padrão ela é com regras, tanto na escrita quanto na fala, ela tem regras a serem seguidas e a não padrão ela não tem regras, é só o processo comunicativo, beleza? Como a gente é aqui de Sergipe, gente, e o resto do Brasil quiser aprender, a gente vai dizer aqui umas gírias de uso dos sergipanos. Por exemplo, aqui eu tenho as gírias do Brasil inteiro, tá ligado assim, várias gírias, por exemplo, chapa, pagamico, acabou popularizando esse pagamico, mas não é uma coisa muito nossa. Isso aqui, o sergipano fala, massa, caranga, é mais paulista, é bicho, eu acho que também paulista, tipo assim, esse tipo assim impregnou também por aqui, mas não é uma coisa muito nossa não. Um brasa mora, não sei nem o que é isso, tá vendo aí? Bode, ficar de bode, talvez a gente entenda, beleza, isso aqui já é uma variante com a escrita das redes sociais, azará, a gente não usa esse sergipe, azará, que seria, acho que é coisa de gíria carioca, né? Azará seria tentar convencer uma moça a namorar com você, enfim, coisa parecida. Aí nós vamos aqui, olha as giras sergipanas, elas estão aqui. inclusive aqui em sergipe tem um museu da gente sergipana e lá você vai encontrar as variantes, né? Da fala sergipana. Pelo amor de Deus, usem a nossa fala, a sua marca linguística, né? Porque tem gente que fala três minutos com uma pessoa de outro estado e já vira totalmente o sotaque, então, pelo amor de Deus. Então, a galera que é sergipana se identifica aqui, olha, veja, a gente chama, o jeito que chama o outro de desdobreiro, é gente que é. Então, esse termo aqui, desdobreiro, aqui para a gente é uma pessoa que quer lhe enganar, gosta de enganar, desdobreiro. Ah, rapaz, vamos lá para não ser, não, não vou não, porque teve não sei o que, você está desdobrando, está querendo enrolar, é um enrolado, certo? Esse ou pega, essa interjeção que a gente usa, ou pega, ou seja, de susto, bem antigo já, quase ninguém usa mais os novinhos, volte, volte a gente usa muito, volte, você é um espanto também, acontece, o cara que é de bicicleta do seu lado, que peste é isso? Você já viu um peste é isso, né? Enxame, enxame a gente usa, enxame a gente é alarde, é muito, deixe de enxame, ou seja, deixe de zoado, já usei zoado, deixe de, digamos que a pessoa está gritando, ah, você, não sei o que, não sei o que, mas irmão, deixe de enxame, ou seja, faça silêncio, e às vezes tem uma variante que a gente chama a pessoa, aquele bicho, bicho, aquele bicho é enxamista, enxamista, faz muito enxame, faz muita algazarra, sei lá, e aí vem o marrepare, marrepare é uma junção, e isso acontece na literatura, em João Guimarães Rosa, o grande setão vereza, ele faz isso, você vê que esse marrepare, quer dizer, mas, repare, reparar, é olhar, é observar, e aí a gente fala, mas, repare, só que a gente vai usando o coloquialismo de um jeito, que vira quase com a palavra só, aí, marrepare, que é como se fosse, mas repare desse bicho aí, mas repare que presepada, mas repare que enxame, ou seja, são usos aqui do Sergipano, que talvez se você vier de outro estado para cá, você vai estranhar, porque isso aqui é o quê? Vocabulário, então lembre que eu disse, a variante regional é, ela acontece através do ritmo de fala, que é diferente, através do sotaque, da pronúncia, e através do vocabulário, né? Você vai ver que o gaúcho faz assim, ah, gurima, que calor, por exemplo, o R retroflexo, em Sergipe nós não usamos, mas vários estados do país já estão usando, o R retroflexo é o do porquê, certo? Né? Certeza, a galera está usando muito, isso já no sudeste, no sul, alguns estados, tirando o Rio de Janeiro ali, mas outros estados ali do sudeste, São Paulo, que é o criador desse R retroflexo, o centro-oeste ali já está usando também, só ainda não chegou no norte e no nordeste, mas a maioria dos lugares já tem esse aí retroflexo, beleza? Aí vamos aqui para uma questão do Enem e veja que interessante, né? Ele vai fechar aqui o quadro, eu vou mostrar para vocês. É um texto, a ideia básica sempre do texto, como texto base, e aí como eu falei lá na primeira aula, você vai retirar as informações desse texto base, aqui nós temos o comando, bonitinho aí, o comando da questão, o enunciado, que dentro desse enunciado nós vamos ter o comando, que é para fazer na questão, e aqui nós temos as alternativas, viu galera? Alternativas, que é formada pelo gabarito e os distratores, que tem muita gente que fala, diga que se esse era o distrator, gente, o que não é gabarito é distrator, então aí você tem quatro distratores e um gabarito, que distrator vem de distração, é para lhe distrair, então aí você pode dizer assim, não, tem um distrator que chegou mais próximo do gabarito, ok, mas tem gente que pensa que existe só um distrator, existem quatro distratores, tentativa de distrair, veja só, aqui no enunciado, eu sempre começo pelo enunciado, acho mais interessante para a gente já fazer a leitura procurando, ao registrarem usos regionais, já falando em regionalismo, é sempre isso, padrão, padrão, ou uso regional, de termos, uso regional, de termos da área médica, pesquisadores, vamos lá para o texto, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveu um dicionário para traduzir sintomas de doenças da linguagem popular para os termos médicos, defrusso, xanha, piloura, por exemplo, podem ser termos conhecidos para muitos, mas durante uma consulta médica o desconhecimento pode significar um diagnóstico errado, o cara falando lá para o médico, né, isso é um registro histórico e pode ser muito útil para estudos dessas comunidades, na abordagem médica delas, é de certa forma pioneiro no Brasil e sem dúvida um instrumento de trabalho importante, porque a comunicação é fundamental na relação médico-paciente, avalia o reitor, ou seja, a opinião do reitor, ou seja, perceba, o que é que o texto disse? Que pesquisadores reuniram termos populares que o povo falava, por exemplo, a gente diz, quando aqui é meio na titela, né, não é aqui no espinhaço, ou seja, são termos da coloquialidade que às vezes o médico, não entendia, porque era um regionalismo, então o que é que os pesquisadores fizeram aqui? Pegaram esse termo, por exemplo, ele dá exemplo aqui, desfrulso, chanha e piloura, né, ou seja, ele traduz para quando o médico for atender, ele já entender essa variante regional, né, que também é informal, beleza? Aí vamos lá, ele classifica, ao registrar os usos regionais, defluxo, chanha e piloura, ao registrarem os usos regionais de termos da área médica, pesquisadores, o que é que eles apontaram, o que é que eles fizeram? Apontaram, explicaram, descobriram, propiciaram ou divulgaram? Letra A diz, apontaram erros motivados pelo desconhecimento da variedade linguística. Onde foi que ele apontou erros aqui no texto? Está vendo, você usa o lance da primeira aula, a compreensão textual, onde foi que falou disso aqui no texto? De erros, atribuir erros. O que o texto diz é que eles pegaram uma variante falada e transformaram ali, fizeram uma pesquisa e a partir dessa pesquisa desenvolveu um dicionário para que o médico saiba na hora o que o cara está falando, para gerar comunicação. Bem legal, né? Então, já era. Eles não apontaram erros motivados, eles só querem fazer tecnicamente uma tradução do que o cara está falando ali na língua popular, na variante regional. Explicaram problemas provocados pela incapacidade de comunicação. Em nenhum momento eles explicaram o problema. Ele só mostrou que foi criado esse dicionário para facilitar a comunicação, para não gerar problema na comunicação entre o médico e o paciente. Beleza? Descobriram novos sintomas de doenças existentes na comunidade. Que viagem foi essa? É uma coisa totalmente nada a ver com o texto, né? Um cara muito desatento para marcar isso. Perceba, é muito interessante perceber isso, que mesmo você trabalhando num assunto, ou seja, o seu conhecimento prévio de variedades linguísticas, você vai utilizar aquela primeira aula, a ideia da compreensão textual, do que está presente no texto realmente. A letra D diz, propiciam, né? ao registrar os usos regionais de termos da área médica, pesquisadores propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes. Então, propiciaram melhor compreensão dos sintomas dos pacientes, né? Para que o médico entenda melhor o que ele está falando. Beleza? E essa pode ser. A D, divulgaram o novo rol de doença. Gente, não foi que ele falou aí do rol de doença. Isso tem nada a ver com o texto, então eu já descarto aqui tranquilamente. O gabarito está aqui para a gente, claramente, que é a letra D, que ela mostra justamente o que está no texto. Veja, é uma questão de variedade? É, ele falou, é variedade regional. Só que ele trouxe basicamente para uma leitura compreensiva. Se fez a leitura compreensiva, resolveu a questão sem nenhum problema. Beleza? Então é ficar ligado nisso. O toque que eu dou para vocês, a gente tem os links aqui, né? Que vão aparecer aqui por baixo. Esses links, você tem o caderno, lá você pode folhear o caderno do pré-úne, acessar o material e ver com mais detalhes do que a gente resumiu aqui em 30 minutinhos só para você ficar ligado. Só para dar aquele toque de você se ligar no seguinte, falou em variedades regionais, lembre-se, variedade de nível, padrão, não padrão, formal, informal, culto, coloquial. Ou seja, quando é que eu uso aqui? Quando eu estou em situações formais, sérias, quando é que eu uso aqui? Uma situação descontraída, informal, não padrão, estou tranquilo. que essa é uma viagem da língua de nível e a outra viagem de um lugar para o outro, a variedade regional que de um lugar para o outro as pessoas vão usar o português, principalmente falado, de forma diferente, em três fatores, no ritmo de fala, no sotaque, que é a pronúncia, e também nos vocabulários, vocabulários, palavras significadas específicas para o lugar. Então é isso, muito obrigado por terem ficado até o final e até a próxima aula. Tchau.